Oi gente que assiste o nosso canal Gente Decente Viajando, você que é novo no canal, meu nome é Ednaldo Sidrim e vamos aqui com essa companhia maravilhosa de todos vocês. Vamos registrando cada lugarzinho que a gente vai passando, é o nosso foco, cada cidade do estado do Ceará, de qualquer lugar que nós possamos estar, vamos gravar, vamos registrar. E o melhor de tudo, temos vocês na companhia, isso é maravilhoso, eu sempre gostei de fazer isso, não compartilhava, guardava para mim e resolvi de algum tempo para cá compartilhar e vocês estão gostando, tenho certeza, dessas viajadas e muito mais eu. Eu estou gostando, estou adorando e vamos gravando tudo o que puder pela frente. Então vamos gravar lugares que nós não passamos, não conheço, não passamos ainda e eu não conheço e vou conhecer junto com vocês, lugares aqui em Fortaleza que nunca andei porque existem muitos. Então vamos nessa que a estrada da vida, ela é longa, vamos junto. É minha gente, estamos aqui na Leste-Oeste, uma avenida muito conhecida, mas ela é a Avenida Presidente Castelo Branco, é isso aí. Ela nasce ali nas imediações do Mercado Central e segue, gente, até a ponte ali, aquela ponte que passa por cima do rio Ceará, né? A junção ali do rio Ceará com o mar e aquela ponte que vai para Iparana no município de Calcaia. Mas nós vamos entrar aqui na primeira rua à direita para a gente entrar no bairro Pirambu, gente, que eu não conheço, só conheço aqui nessa avenida. Vamos entrar na primeira rua que dera aí à direita, vamos lá para a gente conhecer esse bairro que é grande e populoso. Vamos ver se dá para entrar logo nessa aqui, para ver se a gente... é, vai dar para entrar. Para ver se a gente chega na orla do Pirambu, na avenida Beira Mar do Pirambu, que deve ter uma avenida Beira Mar aí também. E vamos seguindo para ver se a gente acha esse local aí, para a gente ver a orla no Pirambu e seguindo aí até onde der para a região da Barra do Ceará. Aqui na esquerda não vai dar, vamos ver o que vamos fazer, vamos retornar aqui. É, eu fiz uma pausazinha, retornei e acho que é melhor por aqui. Vamos pegar nessa rua à esquerda para a gente ver aqui como é que é. É, já dá para ver o mar aqui, gente, coisa linda. E uma avenida aqui, gente, muito, muito, muito bacana de se ver essa região do Pirambu, que eu não conhecia. Estou conhecendo agora com vocês. Sei que tem muitas pessoas que assistem aí o nosso canal, que conhecem, mas acho que a maioria não conhecia essa região. Muito bonito de se ver, estou gostando mesmo, gente, olha só que coisa linda. Tem uns espigões aqui, né, aquele quebra-mar, na verdade, porque a maré aqui, acho que ela bate muito forte. E vamos seguindo aqui para a gente ver se dá para a gente ir até a Barra do Ceará nesse trajeto. Se não der, não tem problema, a gente retorna, faz ali um contorno e segue em frente, gente. É isso aí. Essa avenida aqui, na verdade, é uma rua, né, é uma rua, é a Rua Santa Inês, é isso mesmo, Rua Santa Inês. E vamos seguindo nela, vamos virado para o sol, aí na nossa frente está a Barra do Ceará. Nas nossas costas está ali a beira-mar de Fortaleza, o Meireles, né, a Praia de Irassema. E vamos seguindo aqui, vamos ver até onde a gente vai nessa beira-mar aqui, nessa orla do Pirambu, que é muito bonito também. É, gente, é um lugar, assim, maravilhoso, mas um capricho da natureza. E a gente fica encantado, inclusive, como eu que não conhecia. Temos que entrar aqui na esquerda, porque está interditado ali na frente. Mas a gente acha uma rua aí que possa entrar à direita e depois a gente retorna aqui para a orla, para ver se dá para a gente seguir aí, né, vendo essa maravilha de mar aqui do Pirambu. Então, pegando aqui nessa direita, vamos lá, acho que nós pegamos, vamos pegar uma rua principal aí, logo à frente. Acho que deve ter, vamos pegar nessa esquerda aqui, nessa rua estreitinha, e vamos ver no que dá. Ah, é, está passando os carros ali, acho que uma principal aí, vamos pegar na direita aqui, para a gente seguir aí no destino. É isso mesmo, a rua mais larga, ela é a principal, com certeza. Vamos seguindo aqui. É, gente, muito populoso, muitas casas, né, são muitas residências aqui no Pirambu. E a gente já percebe que essa rua é principal, porque ela tem muito comércio, e tem quase tudo por aqui, né. O essencial não precisa se deslocar para lugar nenhum, porque a gente já vê que tem muitas coisas aqui nessa rua. E vamos sequir nela, gente, essa rua é a Nossa Senhora das Graças, acho que é a rua principal do bairro aqui. E vamos sequir nela, e aonde der, a gente pega à direita, para a gente voltar para a orla ali, para a beira-mar do Pirambu aqui. Então, seguindo em frente, a gente vê que, bem populoso, muitas, muitas residências, e vamos seguindo. Temos que redobrar aí o cuidado, porque não é sentido único, né, é sentido duplo. E temos que redobrar os cuidados aí no encontro e ultrapassagem de algum veículo, pedestre, bicicleta, motocicleta. E tem que redobrar aqui, porque o encontro de carro aqui é meio apertado. Mas, vamos seguindo. Vamos ver até onde chega, até onde a gente chega para pegar uma rua direita aí, para a gente voltar para a orla do Pirambu. É, tem hora que tem que parar o carro aqui, para o outro passar. Mas, vamos lá. Não é das mais estreitas, mas tem que redobrar a atenção nesse caso aqui. Então, vamos seguindo. E gostei, gente, do Pirambu. Não conhecia, mas assim, estou admirado com a população do Pirambu, porque é grande. Estou admirado com a extensão dessa rua. Ela é muito grande, faz tempo que a gente entrou nela, né, já faz aí uns cinco ou oito minutos que nós estamos andando nessa rua. E estou admirado com essa extensão dessa rua, prova que o bairro, ele é grande, digamos assim. E nenhuma rua que a gente possa ter acesso à direita aqui para o mar. Ah, as que eu vi aqui não chega, ela dobra para a esquerda ou direita. É isso mesmo. Chegamos em um semáforo e vamos ver se dá para entrar nessa direita agora aqui, que a gente já pega novamente a orla, gente. É isso aí. É, mas essa rua aqui, ela está interditada. É a Temberge. É. É muito conhecida essa rua Temberge. Ela está interditada para a direita. O mar é logo ali. Deu para ver aqui na Temberge. Mas vamos seguir aqui, vamos subir para ver se a gente sai por aqui, desce em algum lugar aí na frente e novamente volte ali para a orla. Para a gente ver de perto o marzão aqui do Pirambu, que é muito lindo, muito, muito lindo. Pessoal, a gente vê que tem um calçadão ali naquele trecho que a gente vê pela beira-mar ali e a gente vê que a prefeitura está trabalhando em alguns lugares por aqui. Mas já imaginou se fizesse realmente um serviço bacana, uma coisa bem bacana nessa beira-mar, nessa orla do Pirambu à Barra do Ceará, o quanto de investidor que vinha para essa região. Você já imaginou nisso? Seria um crescimento gigante aqui na região, porque a natureza fez a parte dela, precisaria um investimento grande aqui do poder público. Gente, parece que está interditado ali, que tem algumas obras por aqui, se não der a gente volta. Então, acho que a gente vai voltar daqui, porque tem muita obra ali e vamos ver aqui como é que eu faço. É, fiz uma pausa no vídeo, gente, e vamos voltar e pegar a Temberge ali para a gente seguir na leste-oeste. Na nossa direita, passando por aqui, eu vi que tem uma célula da polícia militar aqui na nossa direita. E vamos descendo novamente aqui, para a gente pegar a Temberge e depois pegar a leste-oeste. E aí a gente pega a orla pela Barra do Ceará voltando, né? Para que possamos ver esse mazão lindo dessa região. Então, descendo aqui, tem algumas obras da prefeitura. Assim, parece que está parado, né? Até as obras, porque Fortaleza, a chuva, deu uma trégua. Já tem uma semana que não chove. E as obras têm que ser retomadas a toda força aí, para não deixar a gente na mão. Então, já chegando novamente na Temberge. E vamos pegar na direita. Eu vou deixar a câmera ligada para a gente ver o movimento aqui dessa rua, nesse semáforo, nesse dia de hoje. É, 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 isso aí. Vamos vendo aqui, o semáforo abriu. E na direita não dá para ir, mas vamos nessa Temberge, que eu não sabia que ela nascia no mar aqui. e seguir aí, porque ela cruza alguns bairros, a Barra do Ceará, a parte da Barra, e acho que ela vai para o Antônio Bizerra, essa Tembege. Ela é uma rua muito comercial, em alguns pontos dela, a gente percebe isso, né? Tem alguns pontos lá na frente, que é muito comércio, muitos supermercados, e tudo que você possa imaginar existe nessa Tembege. Existem até mercadorias que as pessoas se deslocam de outros bairros para vir comprar aqui. Aí na frente já está a Leste e Oeste, nós vamos seguir nela e pegar ela voltando, gente, é isso aí. Vamos pegar ela de volta na Orla. É isso aí, gente, um forte abraço a todos vocês, se gostou do conteúdo, deixa aquele likezinho, que isso nos fortalece, e vamos para o próximo vídeo. Forte abraço, fiquem com Deus, tudo e bom!